Pera, minha comadre. Ela tá bem dormindo, quer ver? Tá fazendo o que aí? Dormindo, papai. O que vai? Rapaz, você só deve ir dormindo. Toda hora que a gente chega aqui, a pessoa tá dormindo, rapaz. Você vai cuidar nas suas coisas. Ó a cor dessa calçada, rapaz. Isso é cor de calçada de gente, um negócio desse. Ó, um grude desse. Como é que pode uma coisa dessa? Vendo aqui, a gente vem visitar uma pessoa. Quando chega, um grude desse. Não dá nem vontade de a gente sentar. Rapaz, como é que pode uma coisa dessa? Vem aí, saia. Vai pra ali. Rapaz, eu vou dizer uma coisa pra você. Vem aqui, minha comadre. Vou dizer uma verdade. Vem aqui pra você. Eu então vou é parar indo lá, vem aqui na sua casa. Pai, faça esse favor. Meu marido tá no mundo aí, no lugar aí, trabalhando. Aqui eu dou na hora que eu quiser. Eu faço comida na hora que eu quero, que eu vou fazer só pra mim. Eu não lhe devo explicar, eu falo não. Vai encher o saco da sua mulher. Pô, já vai me embora. Pai, meu amigo. A palavra é do homem. O homem no dano é a minha. Do na hora que eu quiser. Vou pade. Não volte aqui, mas não. Você tava brincando, né? Vai encher o saco da sua mulher. Você tava brincando. Só pra lá. Você tá brincando. 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 A CIDADE NO BRASIL